Quem é ela? Ela zela por mim Me contaram Me contaram que a menina você é nozela Mas quando ela está na janela Sempre manda beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Que todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Se vou na mangueira ela vai Se vou na porta ela listar Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de saco Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Se vou na mangueira ela vai Se vou na porta ela listar Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de saco Ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Qualquer dia me vacuo e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu Senhor, por favor, vem ouvir minha prece Mas só tem a paz que merece Só tem amor Você vai no coreto? Se vou na mangueira, ela vai Se vou na porta, ela está Ela vai no cacique, ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode, ela vai no pagode Se vou na mangueira, ela vai Se vou na porta, ela está Ela vai no cacique, ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode, ela vai no pagode No sapatinho, se vai no coreto, vai lá No sapatinho, se vou na mangueira, ela vai no estácio de sá Pois se vou na mangueira, ela vai se vou na porta, ela está Ela vai no cacique de nós, ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode, ela vai no pagode, ela vai no pagode No movimento imenso da rua eu te perdi No lado direito, na rua direita Olhando as vitrines coloridas eu a vi Mas quando eu quis me aproximar de ti Não tive tempo No movimento imenso da rua eu te perdi E cada menina que passava Para o ser roxo eu olhava E ninguém vai no pagode